Senhoras e senhores, hoje eu vou trazer não necessariamente um jogo aqui pra vocês, vou trazer um filme que é o Guerra Sem Regras, já tinha comentado sobre ele aí numa live, num vídeo em algum lugar, não lembro exatamente, mas eu já tinha falado com vocês que esse filme ele tinha estreado lá na gringa em abril, se eu não me engano, e eu já estava de olho nele e tal, achei super interessante porque na época que estreou eu vi algumas pessoas comentando que ele lembrava bastante o Bastardos Inglórios, que é um filme que eu gosto bastante, eu sei que o pessoal por aqui acho que gosta também, só que agora ele estreou, finalmente ele estreou aí no catálogo do Prime Video, e eu já adianto pra vocês que é um filme sensacional, vale muito a pena assistir, e eu vou comentar aqui nesse vídeo porque eu acho ele tão interessante, vamos lá então. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Hoff, e hoje como eu disse eu quero falar com vocês aqui sobre o Guerra Sem Regras, ok? Esse filme aí estreou esses dias no Prime Video, como eu falei aqui, e se você gostou também do Bastardos Inglórios, que é um outro filmaço aí, o filme do Tarantino, um clássico, né? Esse todo mundo conhece, se você gostou desse filme, provavelmente você vai gostar também desse aqui, do Guerra Sem Regras, porque ele é propositalmente muito parecido com o Bastardos Inglórios. Eu sei que muita gente vai só rotular o filme como uma mera cópia e tal, sinceramente é parecido, mas não me incomodou, né? Então, assim, vamos lá, vou falar sobre ele aqui, com poucos spoilers na verdade, sabe? Pra que não estrague a experiência de ninguém, pode ficar tranquilo, então vamos lá falar sobre ele. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí, pras principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Senhores, então, vamos lá. O filme realmente, ele tem uma vibe muito Bastardos Inglórios, né? Ele realmente é bem parecido, o humor, o gore do filme, o próprio personagem ali do Henry Cavill, ele lembra bastante o personagem do Brad Pitt no Bastardos Inglórios. Aliás, a equipe inteira desse filme aqui, ela meio que emula ali o elenco do Bastardos Inglórios, né? Se a gente parar pra analisar ali o Richard, né? Eu esqueci o nome dele, Alan, alguma coisa, sei lá, eu esqueci, enfim. Mas é o cara que faz o Richard no Prime Video também, ele é exatamente como o Sargento Dawn, que é o braço direito, né? Lá do Brad Pitt no Bastardos Inglórios e nesse filme aqui, no Guerra Sem Regras, ele é o braço direito do Henry Cavill. É o cara que gosta de matar ali os bigodistas, né? Pra poder não falar aquela outra palavra lá que o YouTube não gosta muito. Mas, enfim, ele gosta de matar os bigodistas ali das piores formas possíveis e tal, algumas até bem engraçadas, diga-lhe a passagem. Tem a própria Marjorie, que é a mulher do grupo, que é usada pra seduzir o alvo, né? Assim como a Bridget, né? Lá do Bastardos Inglórios também. Tem o Jeffrey, que é o cara que tá preso e que eles vão lá soltar, que todo mundo tem medo e tal, que é o cara terrível, assim. Assim como o Sargento Hugo, lá do Bastardos também. Então, assim, acho que vocês já entenderam aqui que tem várias referências. Eu achei bem legal isso, na verdade, né? Até porque o filme tem essa pegada de humor também. Então, assim, eu acho que vai muito mais pro lado da referência do que necessariamente pro lado da cópia, do plágio e tal, esse tipo de coisa. O filme é meio que declaradamente referenciado no Bastardos Inglórios, sabe? Assim, a história do filme é baseada numa operação real, né? É, sinceramente, eu achei super interessante. Eu não conhecia, inclusive, então eu vou falar até pouco aqui sobre ela, pra poder não dar spoilers nem nada. Eu realmente achei bem interessante. Assistam, vocês com certeza vão gostar. Mas, de qualquer forma, a história, eu acho que fica até meio que em segundo plano, porque ali, a verdade é que tudo acontece como um pretexto pra poder matar os bigodistas ali, né? É a atração principal do filme, digamos assim. Enfim, eu achei satisfatório. A verdade é essa, né? Enfim, como eu disse, eu gostei do filme, eu gostei do gore, eu gostei da ação. Tem muitas tomadas, assim, stealth. Lembra muito Sniper Elite, quem gosta de Sniper Elite. Tem muito aquela vibe de Sniper Elite ali, as infiltrações noturnas e tudo mais. Pô, é muito maneiro, vale a pena. A ação sem enrolação, achei legal também. A parte das piadinhas ali, ele tem bastante humor, funciona também. Então, assim, eu acho que não fica nada forçado. O elenco vai muito bem também. Então, como eu disse, eu recomendo muito. Vale a pena assistir. Valeu a pena, inclusive, esperar, né? Eu tive que esperar alguns meses aí, porque eu não queria assistir a versão gringa. Aguardei para eu poder chegar aqui. A versão brasileira chegou aí um pouco depois, bem depois, na verdade, né? Vários meses depois. Mas, enfim, valeu a pena esperar. Filme bem interessante. Então, mais uma vez, fica aí a recomendação. Assistam. Assistam aí Guerras Sem Regras. Claro que ele não é melhor que o Bastardos em Glórias, porque o Bastardos é, assim, uma obra-prima do Tarantino. Não tem nem como comparar, né? É um clássico. Mas esse Guerras Sem Regras é bem legal, sim. E eu recomendo para todo mundo. Assistam, porque vale muito a pena, beleza? Então, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam do filme. Se já assistiram. Se não assistiram ainda, vai assistir, porque vale a pena. E depois comenta aqui o que é que vocês acharam, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. O Capitão está presente É militar tático Com sua mente envolvente Silencioso na morte Ele age sorrateiro Estelso é seu sobrenome O inimigo vê primeiro Comandando o Pelotão Sempre pronto pra ação O Capitão William Hope Na guerra a sua paixão É militar tático E a família A guerra a sua perna E a família